O A a gente meio que se fodeu, quer tentar ir pro B? É, vamo pro B, vamo pro B porque outra vez a gente foi no A e a gente tomou um no cu. Ui! Ai 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 meu cu! Tem um droide que é na minha frente. Uuuuh! Dirt Mole ta aqui. Fiz 21 mil pontos só agora. Que eu pego em. Cara eu vou pegar acho que o carrinho aqui pra ver se destruiu aquela porra daquele tanque, senão a gente tá fudido né. Tá. Caralho acertei, não acredito. Ah! Nossa é muito lento isso aqui cara. Tchau.